O que os senhores agora irão ver é um dos trabalhos desenvolvidos pela Sociedade Cultural Misericolone de Caxias do Sul. Na Neto Pipeta está baseado nos contos do Frei Aquiles Bernardi, escritos em dialeto vêneto no início deste século para o jornal Estafeta Rio Grandense. Na Neto Pipeta é um jovem italiano, como tantos outros, que veio para a América em busca da cucanha, ou seja, a fortuna. Baseado nesses contos, o grupo de teatro Misericolone adaptou e montou o espetáculo teatral Na Neto Pipeta. Com ele, o grupo tem percorrido grande parte das comunidades rurais e urbanas de colonização italiana do Rio Grande do Sul. Este programa é uma montagem deste trabalho para vídeo. Tenham um bom espetáculo. Parabéns de SNCAR Amém. Amém. Não, mamãe. Mamãe, é bem que pronto. Lindo! Deve amanhã! Lúcieta, onde é a porta? Há-me adato o tempo para a porta. Há-me adato o tempo para a porta. Não sei que quando eu quero ir à casa a cera, me piaze amanhã um bocão de porta para gostar minha boca? Deve fazer uma vez. Prova-se que o pão aqui não seja. Por fim, é cedo em meia as gambe. E o formalho aqui, por fim que o ganho ainda escorre, entro. A tarina com as rádizas, a panceta, entro, onde? Às galinha, vai esgravantar fora tudo. Não, mamãe. Sim, mas eu não meia visto. Tchau! 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 A Lucie está batonando aqui. Sim. Mãe, se não é a escritura? Dentro da casa, Mikato. Luzieta, vai e volta. Sim, graças. É cota? Sim. Sim. Sim, sim. Sim, que lindo. Bom dia, André. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Angelina, bom dia. Você tá bem? Sim, por favor. Não estou seguro, meu filho. É o meu amor e o meu amor. É o meu amor, é que eu sinto. O que você viu? Não, eu não me falo de calma. Eu não me falo de calma. Eu falo de calma pra fora. Um pouco. Mas vai lá e sempre com a torsura, mano. Giovanni, boa tarde. Boa tarde. Vete, onde voce com os instrumentos novos? Que presente. Sinto seguro que se voa sonar. Boa tarde, boa tarde. Se hai o sucesso de coisas que te ganham lá, Boa tarde. Eu ando a agitarei com a vaca por milho, depois de um dia. E chegam a plantar uma cana de milho para atravessar. Por que tu fazes alguns bairros para não achapar alguma infecção? Ah, sim, eu faço bairros de malva, água e sal e outras ervas lá. Por que tu sei que esta época é troco periculoso, é? Mamma, me metendo bem-me. E agora, Andrô? Mas tu sei, Nino, que quando se vêm, tu te magagnes vêm a porta. E, 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 os piromatismos, não? E agora é negativo de far que, a senhora, bagnes com a malva e queste e que, e no que é sante e madone estar nê. Que tu mi ha fatto de um bom remédio a esses piromatismos? Se te chiesi parlá com i prima Andrô, tu seriasi bel que está tomeio. Lusietta! Um bichero de vinho qua para o teu bairro, não? Oh... Mas, Nino, tu sei por que o papá já tem roma? É porque ele vai a volta para rosar na matina à boa hora, ele se baga e depois está muio. É hora que vêm i roma, não? É bom, Bortolo. Tu poderiasi contarla anche a giusta, não? É que, Nino, a matina à boa hora, se não é o vecchio que ele vai avanti e fa estes mistéri, no? É, Bortolo não se move. Minha! Dopo de tudo, l'ho rifatti, e allora, Bortolo leva o pacífico, como o re de copa. Bortolo, agora é que tu puxas a minha pieta de tirar avanti, sei tu? Mas vai lá, papá. Conta a tuta a história, não? Manco. Nino, não é que ele vai a pior hora, que ele vai a fazer os seus bisognos para a capoeira, para aquela lá. Escolta, que vinho qua é o que que te faz para beber ou é o que que te faz para vender? É bom, Andolo, amigo, sempre faz vinho de codo. Aí, na Itália te faz vinho de codo, mas aqui, na América, se cata tanta sbicciera, senta. Na América? Se cata sbicciera porque não sei a ua boa, na Itália se faz vinho bom porque sei a ua boa. Não 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 sei a ua boa. Escolta, Nino, agora é que esta semana não vai acontecer isso, mas eu sei. Você conhece bem, Angelina? Você conhece? É. Toda a semana. Upa, quando é que andamos em pieta? Upa, quando é que andamos em pieta? É bom, Angelina. Se tiver uma chance de paciência, sábado de sera, até mesmo em pieta. É um derroço bom. É da minha casa. É, mas é da hora de fazer, mano. É, mas é da hora de beber dois, três litros de lito e jogar na pante griscolada, é? É, é bom, Angelina. É, é bom, Angelina. É, é bom. É, é bom. É bom. É bom. É bom, Angelina. É bom, Angelina. Sempre se aludato. Se aludato do Cristo. Sempre se aludato. Grazie. Se aludato do Cristo. Para sempre se aludato. Se aludato do Cristo, Jelina. Para sempre se aludato. Sou um grande contento, padre, porque depois do meio dia me prometi que venha a enfilar esses quatro. E sou um pouco, Nino. E pensai que sou contento a caminho? E agora, padre, para a nossa contentesa, um beceroto de vinho. Nino, dite-se bem que me bevo só que à mesa. Mas esta sera podi verne fora na essa sion e bevere un beceroto de vinho. É o que faço eu, não? E se, padre, fei cosita. L'ha incesa, fei cerimônia. Quando por minha cerimônia, não. Podi beberlo mesmo. E agora, me toca provarlo, não? É bom. Lucieta, mette-se aqui na outra sion. Ah, sim. Brava. Brava. Nino. Pensai que pensai bravo proprio. Te fai um vinho bom que mais. Pura ua. Sim, sim. Guarda que é só o color, Nino. Guarda que é só o color deste vinho qua. E que gostinho, gostinho. Provo que lhe fura ua. Oh, senhores, Dio. Até me darei simia um 10 e 12 garafone que me importaria em casa canônica perto de sua mesa, mi? Du e trepa. Nino, temo que o sisa. Dimênega quando teve a mesa porte-me su 7 e 8 garafone e se parla... Sabe, oh, calma. Está a minha desmantegar-te dentro da mesa, eh? Não, não, padre. Ele é pi fácil de que me desmente e vinho. Ma, sem o qual que parliamo desmantegar-se, desmantegar-se, e será quase desmantegar-me de que o que será vei isto, padre. Per que rivo qua? Dois anos do nosso herói. Que me são curioso de vederlo. Per que se parla tante volte desmantegar-se, desmantegar-se, tudo o corpo que acontece aqui, o Rio de la Santa? Me faz fim paura pensar-se agora. Me faz fim na roba de outro mundo, senhor. Mas, Dio santo, é roba neanche da creder. É um miracolo, desmantegar-se. Grazie, padre. Grazie, senhor, que t'ha fatto uma vez para uma outra coisa. Ah, não se fia, não, mamá. esta semana é um festivo para um metro. E depois não se fia, não se fia morto em todos os outros. Não, não. E depois não se fia, não se fia, não se fia, não se fia. Não se fia, não se fia. Não se fia, não se fia, não se fia, não se fia. Sim, sim. E vou me ir, você. Sim. Não se fia, não se fia, não se fia, não se fia. Obrigado.